Agora espaço para Vitória Bel. Na última semana, 22 presos do primeiro comando da capital foram transferidos do presídio estadual de presidente Wenceslau para presídios federais, incluindo Marcos Camacho, Marcola, líder da facção criminosa. A gente recebe hoje Rafael Cadipane, professor da FGV e especialista em segurança pública, para comentar um pouco sobre o assunto e dar os seus pareceres. Professor, seja bem-vindo à Rádio Avem Pan. Obrigado. Bom, professor, a gente viu então a questão dessas prisões, a transferência desses presos para os presídios federais. Primeiramente, tirar essas lideranças do Estado de São Paulo, levar para esses presídios federais, qual é realmente a consequente efetividade que a gente tem com isso? Porque, obviamente, que esses presídios federais têm um isolamento um pouco melhor, porém a gente sabe que essas facções têm aí uma grande ramificação, inclusive em estados no Nordeste, no Norte e no Nordeste. Então, de que forma que isso pode colaborar para que essas facções realmente, para que essas lideranças fiquem realmente isoladas e tenha aí uma consequência na ação criminosa das facções fora dos presídios? Acho que tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é uma demonstração de força do Estado de São Paulo. A gente sabe que essa medida tem sido adiada pelos últimos governadores aqui do Estado. E você mostrar que você pode mudar a cúpula da facção criminosa do primeiro comando da capital dessa forma, sem que haja qualquer tipo de tentativa de resgate, mostra que o Estado tem força. Então, do meu ponto de vista, a primeira é uma análise simbólica, uma questão simbólica, nós temos força. A segunda é que quando você tira essas lideranças, você mexe um pouco, por algum momento pelo menos, com o comando da facção criminosa. Esses senhores estavam acostumados, então, a dar ordens, a estar interagindo com os seus liderados fora dos presídios. E na hora em que a gente os restira, na hora em que o Estado os retira, você acaba te deixando a facção, por algum tempo, a céfala. A questão é que, evidentemente, o primeiro comando da capital se transformou em uma empresa, praticamente uma empresa das drogas, não uma empresa do crime. E isso rapidamente vai ser resposto. Então, logo, em algum aspecto, em algum momento aí, outros líderes vão acabar assumindo essa importância. Provavelmente já estavam designados quando isso fosse acontecer. E aí ela continua em operação. A questão é como é que a gente faz para estrangular essas facções. E o terceiro aspecto que eu acho importante a gente lembrar, e todos nós lembramos do Morro do Alemão, quando aqueles traficantes saíram pelo alto do morro, ao vivo, filmado pela imprensa, e nada mudou. No Morro do Alemão teve outras ações do exército, que entraram nas favelas cariocas, e nada mudou. A questão é que a gente precisa ter ações de médio e longo prazo também, para que uma transferência como essa não seja apenas uma medida pirotécnica do governo. Então, o que poderia ser realmente feito para que haja, como o senhor disse, esse estrangulamento? Que tipo de medidas a médio e longo prazo, como o senhor falou? Primeiro, disputar esses jovens. Segundo, sufocar financeiramente. Terceiro, ter forças do Estado que são capazes de lidar com facção criminosa. Só um último aspecto. A Yakuza, que é a máfia japonesa, ela existe há muitos e muitos e muitos e muitos anos no Japão. É muito difícil você acabar com uma facção criminosa. Um país que tem muito mais estrutura que a gente, que tem uma força policial muito mais bem remunerada, e melhores condições como o Japão, não conseguiu fazer isso. Mas a gente pode tentar controlar. Hoje, a gente está completamente fora do controle. Como que o Estado poderia resolver esse problema da superlotação? E por que não se resolve? A gente vê medidas aí, como essa transferência, tirando os líderes, que a gente vê que é uma medida, como o próprio senhor falou, que é a curto prazo. Então, por que que o Estado não resolve esse problema, que é um problema quase que estrutural, que está ali no presídio estadual? O ponto central para você enfrentar a facção criminosa é o Estado voltar a ter comando e controle dos presídios. É o Estado ser capaz de evitar que saiam informações dos presídios. É fazer com que, se você tiver o dobro de pessoas para ocupar uma cela, é muito mais difícil de controlar. Se você tiver agentes penitenciários que não estão ganhando uma boa remuneração, é muito mais fácil eles serem corrompidos para entrarem com o celular, por exemplo, dentro do presídio. Eu acho que o presídio tem dois lados. O primeiro é que o presídio não dá voto. Investir em presídio, investir em presídio, no mais atual clima do Brasil, não dá voto. As pessoas acham que tem que deixar o preso nas piores condições possíveis. Do meu ponto de vista, o criminoso precisa cumprir a pena dele da forma correta. Só que da forma que a gente está fazendo, a gente está aprendendo muito, a gente está aprendendo mal e está deixando essas pessoas em péssimas condições. Então, a gente precisa ter paciência, pensar em ações de curto, médio e longo prazo. Essa ação, evidentemente, de tirar os líderes, do meu ponto de vista, ela é bem-vinda, você não pode deixar líder de facção criminosa se comunicando, dando ordens dentro de presídio, né? O pacote do ministro Sérgio Moura, onde ele quer que dificultar, ou então controlar esse diálogo com os advogados, o líder de facção. O líder de facção tem que ter mesmo os seus direitos restringidos para que ele não fique comandando o crime organizado, mas não adianta. A gente continuar tendo no Brasil uma fábrica de criminosos, um sistema que incentiva o criminoso, a gente vai continuar tendo problema. Só um último aspecto, quantos jovens que estão aí hoje no crime não poderiam estar nos esportes, não poderiam estar no mercado? Você pensou a organização do primeiro comando da capital? É uma organização quase empresarial, que mostra que essas pessoas têm uma competência em termos de gestão. Imagina se estivesse usando toda essa competência para o bem. Seria até melhorar o desenvolvimento econômico do país. Mas não, o Estado, ele não cuida, ele não vê as suas pessoas para o futuro. Ele vê muito só o lado negativo das pessoas. O formato de isolamento como é feito, né? A gente já tinha essa questão dos primeiros 60 dias serem em regime disciplinário diferenciado. Tem toda essa questão de ficar aí 360 dias, quase um ano, no presídio federal. E o juiz Sérgio Moro, o ministro, atual ministro Sérgio Moro, colocou agora um decreto onde esses presos dessas penitenciárias federais terão aí visitas ainda mais restritas, né? Então, ou por videoconferência ou por palatório. Isso, de certa forma, gera mesmo um resultado quando a gente fala em isolamento? No meu ponto de vista, é importantíssimo que você isole essas lideranças. O líder do crime organizado, ele não pode estar comunicando com a sua base. O líder do crime organizado, o chefe da facção, ele não pode estar comunicando com a sua base. Agora, a facção criminosa, ela só não está no presídio, ela não está também apenas na periferia. Ela também está nas elites, ela também está dentro dos poderes instituídos. Então, assim, eles também têm que lutar contra a facção e enfrentar a facção em todas as suas dimensões. Nas suas dimensões em que ela tem relações com o Estado, nas suas dimensões onde ela corrompe agentes públicos, nas suas dimensões onde ela corrompe membros do Judiciário, onde ela corrompe membros do Ministério Público. É óbvio que a grande maioria dos juízes, dos promotores, dos policiais, são pessoas sérias, idôneas, que fazem um excelente trabalho. Mas eu sinto falta de uma investigação mais profunda dos tentáculos das facções criminosas com as elites nacionais. Dos tentáculos das facções criminosas com os parlamentares, por exemplo, com alguns parlamentares, alguns vereadores em câmaras municipais. Então, a gente precisa também ter um pouco do Brasil de tirar, acabar com essa síndrome de avestruz, de colocar a cabeça debaixo da terra e ficar no mesmo foco e achar que isso vai resolver. Se eu quero sufocar essas facções financeiramente, eu também vou ter que pegar as pessoas de elite que estão se beneficiando dessas facções. Eu vou ter que pegar as empresas dessas facções que estão lavando dinheiro. E aí a gente vai ter que começar a mexer com gente graúda. O ministro Sérgio Moro já fez isso com relação à corrupção. A gente espera que ele também faça isso com relação às facções criminosas. Porque o meu temor é que se o Brasil não agir de forma efetiva agora, já passou da hora de agir agora, com relação às facções criminosas, a gente vira um México, a gente vira uma Colômbia do passado. Então, eu acho que toda medida que vier no sentido de isolada, de facção, de investigar e de punir, de tentar tirar a força dessas facções, é sempre muito bem-vinda. O problema é que tem que ir na profundidade necessária. A gente tem que ir até o fim dessa história contra o crime organizado. E vai ter que ir, como diz lá o filme da Lava Jato, a lei tem que ser para todos. A gente não pode ficar num foco só de pegar os líderes das facções, de ficar trocando tiro com um cara na favela, mas não pegar as pessoas que estão recebendo dinheiro de corrupção. Não existe facção criminosa em qualquer país do mundo sem a anuência e sem a corrupção de forças do Estado. Se não houvesse a corrupção e a anuência das forças do Estado, a gente não teria essas facções criminosas. Se não tivesse gente consumindo droga, a gente teria essas facções criminosas. Então, é um sistema complexo, é uma série de medidas que têm que ser pensadas e estruturadas e a gente não pode parar só em ações pirotécnicas. Agora, falando novamente sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. O senhor está explicando justamente que a gente precisa ter ações mais profundas. Quando a gente olha para o pacote, a gente vê algumas medidas, propostas de mudança na legislação, como o excludente de licitude, que é o que diminui ali, dá um certo direito ao policial para que ele possa responder, acabar atirando durante o seu exercício ali da profissão, atirando num suspeito, num bandido. Mas essa ação, esse tipo de mudança na legislação, a gente vê que é uma mudança superficial no sentido de que pensa na ação policial ali naquele momento e não pensa justamente na própria organização criminosa. Então, como o senhor avalia esse ponto do pacote anticrime e o que poderia ser diferente? Porque não apenas mudanças na legislação podem ser feitas, como o senhor disse, mas também mudanças na própria execução. A gente tem uma mania no Brasil de achar que lei vai mudar a realidade. No Brasil, ao longo dos anos, a gente tem aumento de pacotes, de pacotes que mudam lei, que mudam lei, muitos dos quais sequer são aprovados no Congresso, muitos que são aprovados no Congresso, mas que não chegam na prática. Eles têm uma maldita mania de achar que mudando lei nós vamos mudar a prática. E não é mudando lei que vai mudar a prática. Com relação à questão da excludência de ilustritude, o que me chama a atenção é que a gente vê o tempo todo a sociedade, o governo, querendo que a polícia mate mais. Só que ninguém está olhando para esse policial. Ninguém está olhando, por exemplo, como a gente vê em São Paulo hoje, que morrem mais policiais em suicídio do que em confronto com criminosos durante o serviço. Ninguém está olhando para esse policial que está se suicidando. Ninguém está olhando para essa família desse policial que vai estar passando agora esse fim de semana de sobreaviso, que vai estar com muitas das suas folgas cortadas nas ruas, perdendo o dinheiro do seu bico porque nem ganhou um salário, que não é um salário digno, nem para ele, nem para a sua família. Ninguém está olhando para o cuidado psicológico desse policial. Ninguém está olhando para o salário desse policial. Os policiais de São Paulo estão mais, estão anos sem receber sequer o reajuste da inflação. Nós estamos querendo mandar essas pessoas agora, pode ser que haja, ninguém sabe o que vai acontecer, mas talvez num confronto com uma facção criminosa, onde a facção criminosa está cheia de dinheiro e esse policial está sem ter sequer o aumento da inflação. O cara está tendo que trabalhar um dia, no dia seguinte ele está tendo que correr ou para fazer a operação delegada, no caso da polícia militar, ou para fazer o bico dele. Então o que me chama a atenção, quando eu vejo ações, por exemplo, como a do ministro Sérgio Moro, com relação a essa questão da excludência de ilusitude, que pessoalmente eu sou contra, eu acho que a polícia do Brasil é extremamente letal e ela precisa ser cada vez mais técnica, e eu acho que medidas como essa só aumentam essa letalidade, é que no fim, ao cabo, eu deixo esse policial para guerrear com o cara da facção criminosa, uma facção criminosa milionária, com super armas, e esse policial em petição de miséria, e ninguém olha para esse policial. Isso é o que me chama a atenção. A gente não vê, por exemplo, nenhuma preocupação do governo federal, do governo estadual, em melhorar, por exemplo, as condições de vida desse policial. Não é possível que a polícia de São Paulo esteja entre o que menos ganha no Brasil. Não é possível que um delegado de polícia esteja entre o que menos ganha no Brasil hoje. Não é possível que um policial militar não receba um salário compatível com a pungência econômica do estado de São Paulo. Então esses policiais estão precisando mesmo de cuidado, eles estão precisando de carinho, eles estão precisando de atenção do estado, eles estão precisando de auxílio psicológico, estão precisando de remuneração, estão precisando melhorar a vida desse policial. Bom, muito obrigada, professor. Conversamos com o professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em segurança pública, Rafael Acadipani, sobre a transferência dos presos do primeiro comando da capital, além de outras questões sobre segurança pública. com o professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em segurança pública. Obrigado.